DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok Que a vizinha aqui de casa tem um short e dois top Tem um short e dois top, tem um short e dois top Dá sempre de short preto, top branco, top azul Calcinha pequenininha e short fiaduro Eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok Que a vizinha aqui de casa tem um short e dois top Tem um short e dois top, tem um short e dois top Dá sempre de short preto, top branco, top azul Calcinha pequenininha e short fiaduro Eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok Tá sempre de chão preto, top branco, top azul, calcinha pequenininha e short fiaduro E short fiaduro, e short fiaduro Eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Eu vou lançar no Tik Tok Eu vou, eu vou, eu vou lançar no Tik Tok